Ana Clara já passou por quase todos os especialistas médicos e fez vários exames, mas até agora não encontraram uma explicação para o problema. Por enquanto só é um pré-diagnóstico que seria uma veia rompida, no cérebro seria uma veia rompida que está jogando sangue para fora. O caso parece inexplicável e isso preocupa ainda mais a família da menina de 11 anos. Ela terminou o período de umas injeções que pediram para ela ficar tomando, terminou, mas ela continua o sangramento. E agora aumentou, porque ontem ela teve um sangramento que ela sangrou os dois ouvidos. E ela sangrava só de um, ela sangrava só do direito. E ontem ela teve o sangramento pelos dois olhos e os dois ouvidos ao mesmo tempo. A menina estava brincando e do nada começou uma dor de cabeça bem forte. Quando vai sangrar o olho, no caso sangrou os dois, então doeu a minha cabeça e ardeu muito o meu olho e dói lá dentro do olho, assim, dói. A família é de Conceição do Araguaia, no Pará. Nelcione largou outros seis filhos para trás e veio para a Goiânia em busca de tratamento. Bebezinho pequeno, ficou lá com os outros, é difícil. Não tem expectativa para voltar, sim. Até agora não tem, porque até agora ainda não tem nenhum diagnóstico certo ainda do que pode estar levando a isso, né? Tá com saudade de casa? Tô com saudade de ir para a escola, do meu irmão, do meu avô. A minha avó nós trouxe junto. Tudo isso aqui são exames que foram feitos nos últimos quatro meses pela Ana Clara e nenhum foi capaz de descobrir o porquê ela chora sangue. Aqui tem um documento assinado pelo médico Zacarias Kalil e que faz um pedido de exame. Esse exame é a angiorressonância que faz um mapeamento de todas as veias que passam pelo cérebro e provavelmente será esse exame que vai descobrir a causa. O problema é que pelo SUS, só para marcar levaria 20 dias. Para fazer, então, nem se sabe. Já no particular, custa R$ 1.800, mas, em compensação, em três dias já ficaria pronto. Seria a saída para que a Ana Clara finalmente pudesse passar por esse tratamento logo. O meu apelo é para que eu consiga essa angiorressonância mais rápido, para ter um diagnóstico e ela, pelo menos, né, já que seja um tratamento mais demorado, mas que descubra e resolva, né? E é o que a menina mais quer. Levar desse problema apenas as lembranças e voltar a viver como uma criança normal. Eu tenho um sonho que passe, que essa dor de cabeça some, que esse sangramento também vai junto, que eu fico normal de novo, igual a criança normal, que eu sempre faço o meu sonho.